O Conselho Deliberativo da ANAP é composto dos 27 estados, então vem ao Maranhão com todos os seus integrantes para discutir sobre os interesses da carreira do Procurador do Estado. Nós fazemos essas reuniões mensalmente e nelas são discutidas as ações que são propostas nos tribunais superiores em prol da carreira do Procurador do Estado, assim como todas as demandas que dizem respeito à categoria. É uma alegria receber profissionais de todo o país para tratar de um tema tão importante que é o direito à saúde, com suas várias nuances. Temos também membros do Conselho Nacional de Saúde, da ANS, secretários, secretárias e é uma oportunidade muito valiosa de compartilharmos esses conhecimentos e oferecermos essa acolhida aqui no nosso estado, nesse momento tão importante. Legenda Adriana Zanotto